Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe as credenciais de novos embaixadores. São representantes de 12 países, Oman, Tailândia, Espanha, Áustria, Geórgia, Japão, Sudão, Noruega, Nigéria, França, Uruguai e Malásia. 23 de outubro é dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. A data marca os 111 anos do primeiro voo do 14 bis realizado em 1906 por Alberto dos Santos Dumont em Paris. O comando da Aeronáutica realizou um evento para comemorar o dia e entregou medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. E foi ao som da banda da Aeronáutica que 196 homens e mulheres receberam das mãos do presidente da República, Michel Temer, a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico, a mais importante comenda da instituição. Ela homenageia civis e militares que se destacaram em ações de defesa do país. Nas redes sociais, Michel Temer ressaltou que os aviadores brasileiros são responsáveis por defender um espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados. O presidente ainda comentou sobre outras atribuições da Força Aérea Brasileira, como a assistência a populações que vivem em locais de difícil acesso, tanto no Brasil, quanto em cooperação com países amigos, levando ajuda humanitária. As condecorações foram entregues na data em que se comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades do governo federal e do poder público. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que essa homenagem é mais do que merecida. Não só merecido, ele é mais do que isso. Ele é também uma forma de destacar essas pessoas como aquelas que têm contribuído com a Força Aérea Brasileira, mas também com o Brasil, com a nossa soberania, com o nosso presente e com o nosso futuro. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o apoio do governo para controlar o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Temer afirmou que o Poder Executivo trabalha com força total para acabar com incêndios florestais na região. O presidente destacou que mais de 100 brigadistas, além de bombeiros, 4 aviões e 2 helicópteros, atuam sem descanso para combater o fogo. Michel Temer também agradeceu o apoio dos voluntários que ajudam a controlar as chamas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O incêndio atinge o Parque Nacional desde o último dia 17 e a operação de combate é coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Segundo o Instituto, 35 mil hectares, o equivalente a 14,6% do parque, foram atingidos. Ainda de acordo com o ICMBio, incêndios nessa época costumam ser mais intensos, perigosos e difíceis de controlar pelo predomínio da vegetação seca. E ainda falando de meio ambiente, o presidente Michel Temer assinou no sábado um decreto que autoriza a conversão de cerca de 4 bilhões de reais de multas em investimentos ambientais. O anúncio foi durante viagem ao Mato Grosso do Sul. A equipe da NBR acompanhou o presidente. Maior planície inundável do planeta, patrimônio natural do mundo. O Pantanal é um bioma único e a riqueza dessa área alagada se reflete nos números. Aqui vivem 3.500 espécies de plantas, mais de 400 aves como o tuiuiu, símbolo da região. Além de cerca de uma centena de répteis e pelo menos 120 mamíferos. Destaque para a onça pintada, que impressiona nem que seja só pelo rastro que deixa. O Pantanal é uma área única no Brasil e no mundo. Porque o Pantanal tem essa característica, primeiro de ser tão grande, uma área úmida importantíssima, a maior área úmida interna do planeta. E quando você compara o Pantanal a outras áreas similares pelo planeta, você vê o tamanho, você vê a diversidade que nós temos e você repara uma coisa importante. O Pantanal ainda está, a planície pantaneira ainda está extremamente bem conservada. E por quê? Porque o pantaneiro, o fazendeiro, acabou sendo o maior conservacionista, o maior defensor do Pantanal. Com menos de 2% do território nacional, o Pantanal ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O menor bioma brasileiro também é o mais preservado do país. Os dados mostram que cerca de 85% da planície pantaneira ainda está conservada com vegetação nativa. E o desafio por aqui é manter essa área única e tão rica, protegida, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento sustentável, com atividades que geram emprego e renda na região. Entre elas, o ecoturismo. Essa fazenda, por exemplo, explora a observação de animais silvestres com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. E para discutir o desenvolvimento dessa região, o presidente Michel Temer visitou o Pantanal neste sábado. Acompanhou a reunião de um grupo de especialistas e autoridades que há um ano definiu ações pela região na chamada Carta Caimã. E isso foi em outubro do ano passado. O nosso evento busca, e agora 12 meses após, identificar os avanços de todos esses compromissos e de que forma o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser melhorado. Ou seja, entender o todo para a gente poder ver o que vamos fazer daqui para frente. Depois, o presidente anunciou medidas para preservar e desenvolver de forma sustentável o meio ambiente e garantir o Pantanal para as futuras gerações. Assinou um decreto que vai permitir que multas ambientais sejam convertidas em investimentos para a recuperação de áreas degradadas. Vai ser uma alocação de recursos de mais de 4 bilhões de reais, estes orçamentais, diante do cenário fiscal muito restrito que nós estamos, para ações definidas pelo IBAM e pelo ICMBio e, obviamente, pelo comitê coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, de alocação desses recursos em políticas ambientais sustentáveis. O governo também criou um comitê interministerial para a recuperação do Rio Taquari, que corta a região. E ainda definiu que parte das compras governamentais serão feitas de forma sustentável, para, por exemplo, conter o desmatamento. Por fim, fixou regras para a compensação por impactos no meio ambiente pela implantação de empreendimentos, por exemplo, o que deve destravar mais de um bilhão de reais. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo senão depois de um largo e intenso diálogo. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro. Nascido e criado na região, esse fazendeiro diz que o Pantanal é rico justamente por ser como é. E, para ele, só essa união de esforços pela preservação pode garantir toda a diversidade. E dá para ter as duas coisas com muito equilíbrio. A pecuária, o turismo e a onça. A 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 começou hoje em Brasília. Os trabalhos desenvolvidos por professores e alunos de Brasília estão sendo apresentados no evento. A expectativa é que 20 mil estudantes participem da semana que vai até domingo no pavilhão do Parque de Exposição do Parque da Cidade. A ideia é aproximar a ciência e a tecnologia da população, promovendo oficinas, palestras, exposições e jogos, além de divulgar a produção científica. Coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Esta edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema A Matemática está em Tudo. A Receita Federal faz um alerta para empresas que enviam as declarações pelo Simples Nacional. Foram identificadas cerca de 100 mil micro e pequenas empresas que reduziram indevidamente o valor de tributos a serem pagos ao lançarem os cálculos mensais no portal do Simples Nacional. As empresas que ficaram na malha por esse motivo agora terão de retificar as declarações anteriores e pagaram o imposto devido antes de transmitir a declaração de novembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.